Vamos falar sobre educação. Chegou o momento da APOSP no programa Piracicaba Agora. Na quarta-feira, dia 4 de maio, foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, organizada pela deputada e presidenta da APOSP, professora Bebel. O objetivo é a criação de uma frente parlamentar em defesa do funcionalismo da ativa e dos aposentados. Participaram do evento representantes de várias categorias profissionais, que reforçaram uma posição comum contra o confisco dos aposentados e em defesa do Iansp. Eu acho que por um objetivo que exatamente nos trouxe junto até agora, de forma não organizada, mas por força da pauta do governo. E o que nós estamos querendo dizer? Não, nós vamos pautar o governo. Nós vamos pautar o governo porque a gente tem que ter a nossa vértebra por inteiro, os nossos direitos por inteiro, juntando as legislações que nos dão esses direitos, a Constituição Federal que garante o reajuste anual, o Iansp, enfim, desde a saúde do funcionalismo público e todos os direitos que nós perdemos aí nesse vulcão que veio, que foi o Dória. Ele veio, arrastou e levou tudo. E agora nós temos que construir essa vértebra por inteiro e transformar num plano estadual do funcionalismo público do Estado de São Paulo. Então a gente já formou uma comissão a partir de todas as entidades que falaram, e nessa comissão nós vamos debater esse esboço de plano estadual, com 22 metas, e aí a gente então busca, traz de volta para um plenário que avaliza e a gente então vai entregar aí para os deputados, para os candidatos, pré-candidatos a governo do Estado de São Paulo, e mais que isso eu vou transformar num projeto de lei, porque tem que ficar registrado que esta casa quer um plano estadual para o funcionalismo público do Estado de São Paulo. Acontece a Conferência Nacional Popular de Educação na cidade de Natal. Vamos saber mais. A CONAP 2022, Conferência Nacional Popular de Educação, vai acontecer na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no mês de julho. O evento promove a defesa da educação pública popular, da democracia e da participação social em todos os níveis. No dia 2 de maio faleceu Paulo Freire. 25 anos da ausência física, mas que deixou o legado desse educador mundial para as nossas lutas e mobilizações sociais. Estamos freireando, sim, com a realização da Conferência Nacional Popular de Educação. Mobilização nos municípios, estados, distritos federais, e nos dias 15, 16 e 17 de julho, a etapa nacional da CONAP 2022. Onde colocamos que a educação pública se faz com democracia, participação social, nenhum direito a menos, em defesa do legado de Paulo Freire. A CONAP 2022 é organizada pelo Fórum Nacional Popular de Educação, que reúne 45 entidades de todo o país, incluindo a CNTE. É isso, gente. Ainda falando sobre mais uma pauta importantíssima, a Bebel promove audiência pública no Dia Mundial da Luta contra a LGBTfobia. A deputada estadual professora Bebel promove audiência pública nesta terça-feira, dia 17 de maio, justamente para marcar o Dia Mundial e Nacional contra a LGBTfobia. A audiência que acontecerá a partir das 13h30 no auditório Teutônio Vilela, da Assembleia Legislativa de São Paulo, será marcado por um amplo debate contra o fechamento do Museu da Diversidade Sexual do Estado de São Paulo, que funcionava na Estação da República, do metrô, isso em São Paulo, e em defesa de políticas públicas para a população LGBTQIA+. A deputada professora Bebel coordenará a audiência, que contará com participações de importantes nomes, representantes de entidades da causa LGBTQIA+. Para Bebel, no momento em que o país passa por uma grave crise econômica, social, política e institucional, provocada pelo desastroso governo, o fechamento do Museu da Diversidade, desmonta todo o descaso para a população paulista, concentrando esforços no ataque à instituição cultural e extravasando preconceitos de ódio à liberdade e ao direito à diversidade, preconceitos constitucionais no nosso país, considerando ser inadmissível que o judiciário respalde a ação judicial que atenta contra a democracia e tenho a certeza de que essa decisão será revertida porque ela viola as leis e o bom senso, diz aí a deputada professora Bebel. Agora a gente também vai ver um debate sobre a transição energética justa na educação. Um dos maiores desafios enfrentados pela sociedade atual é o aquecimento global e o conceito de transição energética justa deve ser debatido em sala de aula, pois afeta diretamente o futuro dos jovens. Historicamente, o tema ambiental é um tema visto assim como uma forma muito segmentada. Então a gente tem lá aquelas imagens lá de trás dos conservacionistas abraçando a árvore, como se manter aquela árvore em pé por si só resolvesse os problemas. A gente sabe que não, que uma árvore em pé é necessária, mas muitas vezes aquela árvore pode dar frutos para o trabalhador que explora aquela árvore, então explorar de forma consciente. Então acho que nesse momento talvez o grande avanço seja juntar essas agendas do cuidado ambiental, mas também da relação que o cuidado ambiental tem que ter com o trabalho, qual é o impacto disso na vida das pessoas. Então eu estou lá usando um celular, que as gerações mais jovens têm muita facilidade, mas por trás daquele celular ali tem muitos produtos envolvidos na sua geração, tem um consumo de energia gigantesco para manter aqueles aplicativos em operação. Então acho que juntar esses conhecimentos nesse momento talvez seja uma das boas tarefas que as escolas, os professores têm que usar nas suas estratégias. as ouvidas. Música 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 Música